Bom pessoal, vamos começar falando aqui do TPS 51125. O TPS 51125 é o integrado principal dessa placa. Por que? Ele não somente vai fornecer as tensões primárias, como também ele vai fornecer as tensões, em base a essas tensões primárias, nós vamos ter a alimentação de todas as outras fontes. Ele é a raiz de tudo. Com base nessas tensões que vão ser geradas pelos reguladores de tensão e pelas fontes chaveadas, nós vamos ter toda a alimentação da placa. As saídas chaveadas deste integrado vão alimentar outras fontes que vão gerar outras tensões e assim toda a placa vai poder ser alimentada. Então este integrado é muito importante. É muito importante o correto funcionamento dele. Ele é muito interessante também a forma que ele trabalha. Então vamos estudar um pouquinho como ele funciona. Para começar, como todo integrado, ele precisa de tensão de alimentação. Aqui você tem o Vain. Vain pin 16. É nesse pin que ele vai receber a sua alimentação para poder começar a trabalhar. Uma vez que ele está alimentado, ele ainda não está trabalhando. Ele precisa de mais alguma coisa. Você pode conferir no datasheet do 51.125, que uma vez que ele está alimentado, ele ainda precisa do EN0. Esse EN0 precisa ter um estado alto. Quando você tem estado alto nesse pin 13, você está habilitando o integrado para começar o seu funcionamento. Esse estado alto, aqui nós temos uma falha no esquema, mas esse estado alto, ele vem de um divisor de tensão, que vai gerar aqui um estado alto no EN0. Integrado alimentado, integrado habilitado, aí ele começa a funcionar. Ele vai começar a funcionar ativando seus reguladores de tensão. Os reguladores de tensão desse integrado são três. Temos Vreg 3, que vai gerar 3 volts, que vai se transformar na linha de mais 3 VLP. Nós temos Vreg 5, que vai gerar 5 volts, que vai se transformar na linha de VL. E nós temos Vref. Vref é muito importante. Por meio de Vref, nós podemos saber, inclusive, se o integrado está funcionando corretamente ou não. Vref sempre tem que estar presente. Quando o integrado estiver alimentado e habilitado, nós vamos ter que ter Vref. Vref vai servir para configurar o integrado. Vocês podem ver aqui que Vref sai do pin 3 e já entra no pin 4. Esse Tone Cell poderia estar conectado de várias formas. Poderia estar ligado ao Ground, poderia estar ligado a outra linha. Tudo isso está detalhado no datasheet do integrado. Mas ele está ligado em Vref, porque o engenheiro decidiu esta configuração para este integrado nesta placa. Então, o Vref é importantíssimo para começar a configuração do 5125, para que ele possa funcionar corretamente. Vref vai dar origem à linha de 2Vref, underline 5125. Outro fato importante, interessante, é que o nome desta linha já te dá a referência de quanto você vai achar nela. 2Vref, você vai achar 2 volts de referência. Se você tiver 2 volts estáveis aqui, o regulador de Vref está funcionando e o integrado vai ser configurado de maneira correta. Se vocês prestarem atenção, o Vref também vem aqui para baixo e entra em Skip Cell. Mais uma vez, para configurar o funcionamento do integrado. Então, o Vref é muito importante para vocês terem uma boa noção de que o integrado começou a funcionar e está funcionando corretamente. Da mesma forma que os outros reguladores de tensão, ele é um regulador de tensão e tem que estar com a sua saída perfeitamente estável. Além de Vref, nós temos, como eu já falei anteriormente, Vreg3 e Vreg5. Vreg3 vai dar origem a mais 3VLP e Vreg5 vai dar origem a VL. Que, por sua vez, vão dar origem a mais 3VL e mais 5VL. Por que isso aqui? Muitos de vocês já devem saber. Isso aqui é um jumper. Isso aqui é um pad. Quando você não tem alimentação na linha, você pode suspeitar de um curto. Você pode suspeitar de um sobreconsumo na linha que está desabilitando o seu integrado. Então, é muito simples. Você abre o jumper. Você tira um ponto de solda que vem aqui de fábrica. para constatar se você tinha um sobreconsumo na carga. A carga seria mais 5VL e tudo o que ele alimenta. Mais 5VL é a linha que vai alimentar vários circuitos da placa necessários nesta etapa inicial. Lembrando sempre que os reguladores de tensão são fontes de baixa potência. Esses reguladores têm baixa potência. Eles apenas servem para fazer funcionar certos circuitos para ajudar na configuração, no funcionamento de certos circuitos básicos para começar o start da máquina. Então, se você considera que pode haver um curto na linha de mais 5VL, você abre esse pad e vai ter que ter alimentação desse lado de VL, onde está o número 2. A alimentação vai ter que estar ali presente. Se isso acontecer, você fechando o pad, não a tensão, você abrindo o pad, aparecer a tensão desse lado, é porque você tem um curto na carga. Você tem um curto na linha de mais 5VL. A mesma coisa vale para mais 3VL e P, que se transforma em mais 3VL. Aqui também, nós podemos observar como as linhas vão mudando de nome. É como do 51,125 sai mais 3VL e P, que passando pelo PJP301, se transforma em mais 3VL, que vai alimentar, por exemplo, o SuperIO e a BIOS. Se você tiver um curto no seu SuperIO, você vai ter esta linha morta, você vai ter o integrado desabilitado. Então, suspeitando de um curto, medindo ali um possível curto nessa linha, um dos primeiros testes que você pode fazer é abrir esse pad para ver se a tensão se restabelece. Se a tensão for restabelecida, provavelmente você tem um curto na BIOS, no IO ou em algum outro componente que é alimentado por meio da linha de mais 3VL. Então, voltando mais uma vez ao início, é importante que isso fique bem fixado na nossa mente. Nós temos alimentação por meio de VIN, pin 16. Nós temos habilitação por meio de EN0, pin 13. Uma vez que ele está alimentado e habilitado, nós vamos ter os 3 reguladores de tensão. VREG3, VREG5 e VREF. Essa é a base. Isso aqui é o que vai começar a fazer funcionar a máquina. Uma vez que nós estamos nesse ponto com o integrado alimentado habilitado e com seus reguladores funcionando normalmente e sem nenhum tipo de sobreconsumo nessas saídas, se houver um sobreconsumo, o integrado vai se desabilitar. É importante ter isso em mente. Tem gente que às vezes mede ali, não, não tem VREG3. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o integrado. Não, primeiro você verifica se você tem um curto na saída. Se você tem um curto nesse seu regulador de tensão. Esses integrados, eles têm proteções. Se eles detectam sobreconsumo, eles desarmam. Então não adianta sair trocando integrado a cegas. O ideal é você, mesmo não tendo as tensões, você pensar por que não tem essa tensão. O que eu posso fazer para essa tensão voltar? E você começa a estudar o circuito. Bem, uma vez que nós temos o integrado alimentado, habilitado, com os reguladores funcionando perfeitamente, ou seja, sem nenhum tipo de sobreconsumo em suas saídas, o próximo passo para essa fonte vai ser habilitar as fontes de alta potência. Esses reguladores que nós falamos até agora são reguladores de baixa potência, são reguladores básicos. Eles apenas vão alimentar certos circuitos, como eu já disse. Mas as fontes de alta potência são as que realmente vão levar a máquina adiante, as que realmente vão alimentar outras fontes e circuitos que têm consumos superiores. são fontes de alta amperagem. No caso aqui, podemos ver, por exemplo, uma fonte chaveada formada por PQ302, que é o FET de alta, PQ304, que é o FET de baixa, PL303 e PC310. É muito importante ter esse conjunto em mente. FET de alta, FET de baixa, Bobina, Capacitor. FET de alta, FET de baixa, Bobina e Capacitor. Não importa o que você vai consertar. Se você for consertar um notebook, se você for consertar uma tablet, se você for consertar um videogame, um celular, todos eles têm esse tipo de sistema. FET de alta, FET de baixa, Bobina e Capacitor. Isto é a base de uma fonte chaveada. Uma fonte controlada por PWM. Então, é muito importante você ter isso em mente, principalmente para os casos onde você não tem esquema. Quando você não tem esquema, se você tiver esse circuito em mente, você vai poder identificar um MOSFET de alta, você vai poder identificar um MOSFET de baixa, você vai poder trabalhar na fonte, mesmo sem a utilização do esquema. Então, é muito importante ter isso em mente. Como que essa fonte de alta potência vai se habilitar? Com a ajuda do datasheet do 51-125, nós podemos conferir de que as fontes de alta potência se habilitam por meio das ENTRIPS, PIN 1 e PIN 6. ENTRIP 1 e ENTRIP 2. Esses PINs vão receber a habilitação para que as fontes comecem a funcionar. Nesse caso, essas entradas não trabalham com um estado alto, digamos. Elas precisam ficar em estado open. Elas precisam ficar em estado aberto. Por isso tem gente que às vezes meia ali e fala não, mas não tem 3 volts ali. Não, não é o caso. Nesse caso, as ENTRIPs, elas precisam estar, elas não podem estar em contato com o GND. Quando elas estão em contato com o GND, a fonte está desabilitada. Quando elas se liberam e deixam de estar em contato com o GND, a fonte está ativada. Se nós olharmos aqui ENTRIP 2 e ENTRIP 1 vão dar origem à linha respectiva ENTRIP 2 e ENTRIP 1 que vão vir para este circuito. Este circuito é o que vai gerar a habilitação das ENTRIPs. Como que isso aqui funciona? Você tem esses dois integrados aqui, na verdade, esses dois transistores, PQ306 e PQ305 que estão por meio desta tensão que é VL que vai vir do regulador de voltagem de 5 volts que é o primórdio, o básico do funcionamento do 51125. Ele começou a funcionar e ele vai gerar VL. Vai gerar VL, vai gerar regulador de 3 e VF. Então ele vai gerar VL. Então isso aqui, na hora que o 51125 começa a ser o funcionamento, esses transistores já vão jogar as ENTRIPs ao ground. Você pode ver que eles são, esses transistores são bastante conhecidos, eles são canal N, eles jogam com essa alimentação de 5 volts, eles vão chavear e vão jogar as ENTRIPs ao ground. Uma vez que a sequência de start começar na máquina, que a máquina começar a iniciar, que a BIOS estiver alimentada, que o I.O. estiver alimentado, que a máquina começar a trabalhar com base nessas fontes de alimentação de 3 volts e 5 volts dos reguladores de tensão, essas fontes de baixa potência, vão fazer os circuitos básicos da máquina levantarem, então a máquina vai começar a funcionar e vai ser gerado este ECON. Com este ECON, nós vamos ter a linha de VL, sendo esta linha de VL que está alimentando PQ306 e PQ305, ela vai morrer. Por meio desta resistência de carga, ela vai deixar de alimentar os transistores que estão matando nossas ENTRIPs. Quando esses transistores forem desativados, eles passarem em estado de corte, então as ENTRIPs vão ficar open. As ENTRIPs não vão estar mais em contato com o ground como elas estavam. Quando as ENTRIPs estiverem liberadas, nós vamos ter as nossas fontes de alta potência de 3 e 5 volts funcionando. Nós vamos ter aqui, como eu já falei, a fonte de 5 volts, que pode ver que é uma fonte 5 volts always present. É uma fonte sempre presente. Então, isso aqui, mesmo em standby, a máquina vai ter essa fonte. Por meio do PQ302, PQ304, PL303 e PC310. O FET de alta vai receber 19 por meio da linha de B++. E o FET de baixa vai estar em contato com o ground. O 5125, tendo a sua ENTRIP liberada, open, vai começar a sincronizar estes integrados por meio de PWM. Eles vão começar a trabalhar em conjunto e junto com a bobina e o capacitor vão liberar 5 volts limpos. livres de ruído, livres de impureza, estáveis. Cabe ressaltar que a alimentação do FET de alta vai vir por meio do B++. Esse B++ nada mais é do que um derivado da linha de B+. Nós podemos verificar isso aqui. B+, da mesma forma, deixa eu voltar aqui rapidinho para esclarecer, da mesma forma que VL passa por um jumper e se transforma em mais 5 VL. Nós vamos ter B+, que passa por uma bobina e se transforma em B++. Essa bobina aqui, ela é um filtro e também vai nos servir em casos curtos para poder isolar o circuito. nós vamos poder liberar a alimentação principal desse integrado e desses FET de alta, nós podemos separar do resto da alimentação principal da placa por meio da PL301, que pode ser removida do circuito. Ela serve, ela tem a utilidade prática, digamos, para isolar. Então, voltando aqui ao caso, B++, que vem diretamente da nossa linha de B+, vai alimentar nosso FET de alta, o nosso FET de baixa está em contato com o ground, o 51-125 vai começar a trabalhar com eles dois, vai começar a enviar PWM e depois de passar pela bobina e pelo capacitor, vamos ter 5 V filtrados. A linha de 3 V funciona da mesma forma. A única diferença é que você tem um FET duplo. Ele é FET de alta e FET de baixa em um mesmo encapsulado. Se vocês prestarem atenção, vocês tem aqui DRAM1 ligado na linha de B++. Vocês tem GATE1 ligado ao controlador que vai enviar o sinal de PWM. E vocês tem SOURCE1 na linha principal em contato com a bobina. DRAM2 também está na linha principal em contato com a bobina. SOURCE2 é o FET O 2 no caso é o FET de baixa que vai estar em contato com o GROUND e GATE2 vai receber o nosso PWM do 51.125. Então nós podemos deduzir que nós temos dois integrados aqui onde o 1 é o FET de alta vai receber 19 e o 2 é o FET de baixa que vai estar ligado ao GROUND. O trabalho entre eles dois em conjunto com a bobina e com o capacitor vai dar origem a nossa linha de 3V Always Present. As linhas de 3 e 5 que nós estamos observando agora as linhas das fontes chaveadas são as que vão alimentar basicamente toda a nossa placa porque como eu já falei em base delas nós vamos ter a alimentação de outras fontes nós vamos ter a alimentação de vários integrados são linhas de alimentação de alta potência Outros detalhes que poderíamos deixar aqui presente por exemplo o famoso pin 18 que serve para um elevador de tensão um multiplicador de tensão nesse caso aqui não está sendo utilizado mas vale a pena prestar atenção nesse pin 18 porque tem gente que as vezes troca o 51-125 por outro integrado parecido onde tudo é igual mas esse 18 é diferente nesse caso por exemplo seria possível colocar um integrado que não contasse com esta com esta vantagem do 51-125 que tem o VCLK que serve justamente para trabalhar com um circuito multiplicador de tensão nesse caso ele não está sendo utilizado então é uma placa que favorece ela é favorável para você utilizar outros integrados que também não contem com esta vantagem já que ela não é utilizada neste projeto Outro detalhe que podemos ver por exemplo é que estas fontes de alta tensão de alta potência perdão elas estão sendo controladas a toda hora tenham em mente que este integrado 51-125 ele é encarregado de manter a completa harmonia entre 19 volts que vocês estão vendo entrando pelo B++ e 5 volts que estão saindo pela saída ali por meio do PC310 né então o 51-125 ele tem que ter um controle total sobre isso ele não pode permitir que nada saia errado porque senão você vai estar jogando 19 volts direto na linha de 5 e você vai destruir a sua placa então esses integrados como o 51-125 eles tem vários controles depois vamos falar nisso com mais detalhes mas por exemplo o que podemos o que podemos ver agora por exemplo são as linhas de feedback VFB1 e VFB2 essas duas linhas estão ligadas diretamente depois da bobina já onde a tensão está sendo filtrada pelo capacitor e vou levar uma realimentação ao integrado elas passam por meio dessa resistência PR302 aqui você também tem um divisor de tensão formado por PR302 e PR304 há todo um pouquinho de teoria que depois vamos falar mais disso isso aqui a ideia é simplesmente ter uma base para a gente poder continuar com a nossa ideia principal que é a sequência de start da máquina mas é importante vocês saberem de que as fontes estão sendo controladas a todo momento vocês tem linhas de controle vocês tem linhas de realimentação vocês tem as famosas linhas de feedback que vão estar controlando esse integrado a todo momento na verdade vocês tem vários tipos de controle nesse integrado mas não vamos entrar tanto nesse assunto agora o mais importante vocês saberem que o integrado precisa vamos por parte de novo alimentação habilitação a partir disso reguladores de tensão vão estar presentes VRG3 VRG5 VRF se tudo estiver ok continuamos as Ntrips precisam ser liberadas Ntrips2 Ntrips1 foram liberadas nós vamos ter funcionando as fontes de alimentação de 5V sempre presente e 3V sempre presente essas fontes funcionam por meio de FET de alta FET de baixa bobina capacitor FET de alta FET de baixa bobina e capacitor tudo estando funcionando o integrado vai querer saber o integrado vai querer saber que está tudo bem para continuar com seu funcionamento então é importante primeiro que não tenhamos um sobreconsumo na saída senão este integrado vai se desabilitar e segundo que todos os componentes estejam presentes em perfeito estado já houve casos já me aconteceram casos de pegar placas mexidas por outras assistências ou por curiosos onde vem faltando algum componente ou vem com algum componente quebrado vem placa mexida né então se algum dessas resistências algum desses componentes não estiver não estiver no seu lugar não estiver perfeitamente colocado a fonte vai se desarmar e você vai estar dizendo nossa mas eu não tenho curto nesse FET não tenho curto nesse FET eu não tenho curto na saída não tenho sobreconsumo eu vou trocar tudo por via das dúvidas eu vou trocar tudo e você vai trocar o 51.125 e você vai trocar o PQ302 você vai trocar o PQ304 você vai trocar tudo mas se você tiver por falar um exemplo uma solda fria na PR302 isso aqui não vai funcionar então primeiro temos que ter uma noção clara de alimentação habilitação reguladores de tensão habilitação das fontes chaveadas teoria básica de funcionamento da fonte chaveada e temos que estar temos que ter a certeza da integridade do circuito como um todo temos que ter a certeza de que os componentes estão presentes de que os componentes estão em bom estado bem então essa aqui é bem dizer a base do coração né da raiz da alimentação dessa placa que a gente está estudando agora que é a 4101 depois vamos entrar em mais detalhes mais a frente vamos entrar em mais detalhes sobre esse 51125 todos os pins dele tem uma função tem uma explicação existem várias configurações esse divisor de tensão que tem aí está para configurar várias componentes componentes que estão ligados aqui na na VRF por exemplo estão servem para configurar então depois nós vamos dar uma olhada mais a fundo entendeu sobre o funcionamento avançado desse 51125 que é muito interessante vai nos servir de conhecimento né para quando estudarmos outros outros integrados né de outras fontes termos mais experiência e podemos assimilar melhor a informação que vai vir com o tempo no estudo de outras placas bom pessoal um detalhe que eu não poderia deixar de comentar é esse terminal aqui PowerGood esse PowerGood é o indicador de que as fontes do integrado estão funcionando normalmente uma vez que as fontes de alta potência forem habilitadas e começarem a funcionar e estiverem estabilizadas se aqui na saída você não tiver nenhum tipo de ruído você não tiver nenhum problema né o integrado vai permitir que seja gerado PowerGood esse PowerGood vai manter um estado alto que como nós sabemos é de 3 volts como indicador de que todas as fontes relacionadas com este integrado estão funcionando normalmente nesse circuito o PowerGood do 51-125 interage com a linha de resumo e reset portanto se você não tiver o PowerGood neste terminal 23 você também não vai ter resumo e reset então é muito importante vocês prestarem atenção nessa parte do PowerGood porque ele é o indicador de que está tudo bem ele é importante e normalmente ele sempre serve de referência para a sequência de start em base esse PowerGood a máquina sabe que está tudo ok e que pode continuar nesse caso interagindo com o resumo e reset e em outros casos ele interage de outras maneiras que nós vamos ver na análise de sequência de start de outros esquemas mais a frente vamos analisar outra sequência de start de outra placa onde nós vamos ver muito bem o exemplo de como o PowerGood interage na sequência de start pelo momento vocês tem que ter em mente que se este integrado estiver funcionando perfeitamente os reguladores estiverem funcionando perfeitamente as fontes estiverem funcionando perfeitamente as fontes de alta potência então o integrado vai liberar o PowerGood como pode ser visto no datasheet dele no datasheet do 5125 quando as fontes de alta potência estiverem estabilizadas vai ser liberado o PowerGood